Pessoal, e é isso daí, foi oficializado o primeiro ETF de Bitcoin no mercado americano. O que a gente pode esperar? Preço vai explodir? Preço vai cair? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Rodrigo Pereira e Anônimo 1001. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como a gente mencionou outro dia, estávamos na expectativa de ser lançado o primeiro ETF americano. Então, ETF é um mecanismo que permite investidores institucionais investir em alguma coisa que não está necessariamente listada em bolsa. Então, é o caso do Bitcoin. E isso, então, traz para o Bitcoin a possibilidade de uma série de fundos de pensão, de investidores, fundos de investimento e coisa e tal. Um monte de gente que hoje não pode, nem se quiser, investir em Bitcoin, porque o estatuto do fundo proíbe esse tipo de investimento. Mas eles vão poder investir dessa forma através do ETF lá nos Estados Unidos. E veja, ETF de Bitcoin já existe no Brasil, já existe em outros países do mundo. Mas lembra, é uma diferença de grau. Lá nos Estados Unidos, o mercado acionário, o mercado de investimento é muito forte. Então, é muito significativo que tenha esse ETF por lá. E daí, o que vai acontecer agora? Grande questão, antes de mais nada, eu não sou investidor, eu não estou dando conselho de investimento. Por favor, se você quer investir em alguma coisa, em qualquer coisa, Bitcoin, banana, guardanapo, carro, estude o assunto, procure alguém que faça consultoria na área, entenda como melhor. Não acredite em vídeo na internet para investir, isso é muito arriscado, não jogue suas economias todas em alguma coisa só sem entender do assunto. Vocês sabem, eu sou um fã de Bitcoin, eu guardo Bitcoin, alguma coisa, não sou rico, não sou pobre, guardo alguma coisinha de Bitcoin, mas no meu caso, por pura ideologia, eu acredito que o Bitcoin vai ser a moeda do futuro. Mas se você quer comprar Bitcoin para investir também, não é problema nenhum. Bom, vamos entender então o que está acontecendo. Esse lançamento foi liberado agora hoje, dia 19, hoje começa a listar o valor e a criptomoeda já está sendo negociada neste momento a 62.404 dólares, ou seja, está muito próxima da alta histórica que foi em maio deste ano, abril deste ano, não, foi antes, né? Foi em fevereiro deste ano que ela chegou a 65 mil dólares, 64.800 foi a alta histórica do Bitcoin este ano. Ele já bateu a alta histórica no Japão em alguns países, porque, lembra, você tem esse efeito da desvalorização da moeda também, então de repente bate a alta histórica do Bitcoin em outros países diferentes dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos está quase batendo a alta histórica. E qual que é a previsão agora? Olha, sinceramente, eu não sei, tá? Porque o que acontece? Muito dessa recente alta que teve, você lembra o Bitcoin estava sendo cotado na faixa dos 50 mil dólares, e agora subiu para 60 mil dólares, ou seja, deu uma subida considerável agora, muito dessa subida já era o pessoal especulando justamente com a criação dessa ETF. O que significa que o pessoal que especulou só pensando na questão da ETF, agora que o fato realizou, vai tentar realizar lucro, vai tentar vender para embolsar o lucro nisso daí. E não tem nada de errado, eu não vendo o Bitcoin de jeito nenhum, mas não tem nada de errado quem vende, porque é aquele negócio, eu acho que a primeira experiência da pessoa sempre é mesmo comprar o Bitcoin pelo investimento, pelo interesse, não vou ganhar dinheiro em papelzinho colorido, só depois que a pessoa realmente entende o que é o Bitcoin, para ela entender que na verdade não, que isso daí é uma coisa, uma reserva de valor muito mais séria, algo que vai realmente mudar o mundo em muito pouco tempo, né? Mas enfim, espere que vai ter muita gente vendendo agora que o ETF se concretizou, é possível que o preço até baixe, né? Bom, agora a questão toda é a seguinte, Poxa, mas você não falou que o ETF era para ajudar, que ia melhorar, que não sei o que é lá? É, gente, vai, mas isso é no longo prazo. O fato de ter lançado o ETF hoje não vai fazer com que os fundos de pensão americanos saiam correndo para comprar esse ETF. Não, meramente abriu a possibilidade deles virem a comprar isso no futuro. Aí vai entrar todo um planejamento, o pessoal vai ver se interessa, vai entrar nos índices, essa coisa toda vai levar um tempo, a expectativa é que no futuro isso gere realmente um aumento significativo da demanda por Bitcoin e com isso um aumento do preço, não necessariamente agora. O pessoal que está especulando com isso pode ser que vá vender agora e mais para frente é que você vai ver a vantagem disso realmente. O que vai acontecer? De novo, não sei, isso daí vai variar, pode ser que suba, pode ser que desça, eu não sou investidor, não me preocupo com isso, eu compro Bitcoin por ideologia, compro o tempo todo, sempre que eu posto eu compro, não interessa, nunca está caro o Bitcoin, o momento que eu tiver dinheiro real sobrando na minha conta eu compro Bitcoin, mas o fato é, você vai depender do que você quer, né? Se você quer realmente ganhar dinheiro, ganhar real, ganhar dólar com isso, é uma questão de ver aí o melhor momento, né? Tem outros canais aí muito bons que falam sobre isso, mas eu recomendo sempre que a pessoa estude o assunto, quanto mais você entender, quanto mais você se sentir confortável conhecendo o assunto, é melhor para isso, né? Então é isso daí, a ETF já está lá, vamos ver como é que se comporta o Bitcoin lá nos Estados Unidos e vamos ver como é que a coisa caminha aqui no Brasil. É sempre uma boa coisa, no mínimo está ficando mais conhecida a moeda, tem muita gente que desconfia ainda do Bitcoin, porque certamente não conhece. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.